Existe algum empreendimento que já acabou por panela de funcionários difíceis de conviver? Toca Rebirth com o Cebolinha. Vamos. Pega o violão aí. Sei, o Cebolinha sabe essa música com certeza. Nossa, inúmero. Panela de funcionários difíceis de conviver é o que mais acaba com as... Não só empresa, mas tipo uma ideia, um negócio, um projeto. Tipo o que é um... um hold muito louco? Uma banda acaba? Uma família? Uma banda já é um negócio muito difícil. É, banda já é difícil. É que tem os funcionários. Imagina o seguinte, né? Fazendo uma analogia com o mundo corporativo. Você está numa reunião lá para decidir com a nova embalagem do Nescau. Certo? Então o cara fala assim, ele teve uma ideia genial, ele quer que a nova tampa do Nescau seja amarela. Ai, eu já passei por isso. E aí o outro fala assim, acordou de manhã inspirado e acha que a tampa do Nescau tem que ser azul. E aí fica aquela briga de egos. E vai lá no fim das contas, azul ou amarelo, não sei. Quando o cara está com a embalagem do Nescau ali, ele nem sabe quem que decidiu a tampa ou não. E quando mudar esse funcionário, para quem está consumindo Nescau, não faz diferença alguma. Só que uma banda, o CEO e o produto é a mesma coisa. Pegou num ponto aí. Aí tocou. O CEO e o produto é a mesma coisa. Então é tipo assim, não, agora você vai vestir amarelo amanhã. Porque eu nunca gostei daquela tua roupa. Você não tocou legal. Você e o sacãozinho. É, entendi. Então, o produto e o CEO, você não tem também como você manda embora, todo mundo nota. Não tem como disfarçar que mudou o cara que estava decidindo sobre a tampa do Nescau. Não tem como disfarçar. Saiu o cara, todo mundo nota. E nota não só porque o cara não está lá, como muda o produto. Porque as ideias do cara também não estão mais lá. Sim. Isso reflete, né? Cara, então é assim, é muito específico um business de um grupo. Porque os diretores são o produto. Então é foda. Legal. Vocês têm algum comentário? Não. Não consegui pensar em nenhum caso desse. Só reza, né? Reza para que as bandas não se matem. Cara, não sei. Eu vou falar do lado do Critiquei aqui. Algum empreendimento que já acabou por panela de funcionários difícil de conviver. Com certeza. Mais provável em startups. Às vezes, porque startups, está na moda a palavra startup, mas uma empresa que começa. Normalmente, você vai ter que compor essa empresa. E isso é um erro que podia ter acontecido nos estúdios. Por exemplo, quando entrou o Critiquei, o Geiger ali estava no sabático, a história dos estúdios tem a ver com a história desse programa entrando também nos estúdios. E aí, eram 14 funcionários. Hoje são o quê? 120 e tantos. E já passou disso até mais, né? A galera estava na conta aqui, né? E imagina que se algum grupo desse no início, não desse certo, não ajudasse a conduzir as coisas, podia ser fatal para todos os programas, inclusive para o Flow. Se a gente olha as startups, muitas delas estão atrás da tecnologia, às vezes o convívio tem a ver com esse perfil. outra coisa que matou bastante a empresa foi a pandemia também. Porque as pessoas foram obrigadas a trabalhar de casa e não deu tempo de criar aquele vínculo. Eu não defendo o trabalho presencial, muito pelo contrário. Acho trabalho híbrido ou home office totalmente aceitável. Mas quando é bem no início, é difícil você ter uma boa conexão entre as pessoas. Então isso acabou matando também. Não sei se eu respondo a sua pergunta aqui, Bruno Souza. A verdade é, você já ajuda na sua empresa, onde você trabalha. Se você tem uma pessoa, um funcionário, uma galera que é difícil de conviver, o que essa pessoa está fazendo que é difícil? E qual a forma que você tem de falar isso para ela, de uma forma educada, e passar um feedback? Não necessariamente na frente de todo mundo. Chama de canto um, chama de canto outro. É, a galera está zoando aqui a Nath. Mas é porque o... Porque às vezes é... Se você gosta da empresa que você está, quer ver ela prosperando, é o famoso visto a camisa da empresa. Se eu quero me dar bem, por mais egoísta que eu sou, que eu seja, eu quero que a empresa que eu estou trabalhando se dê bem. Se eu sou muito egoísta, eu quero que a empresa que eu estou trabalhando... Tem que voar. Se alguém lá dentro não está ajudando, e às vezes essa pessoa pode ser você também, é muito fácil botar a culpa nos outros, mas o que você está fazendo para essa empresa está dando certo, dá certo, e que feedback você vai passar para essas pessoas? Não sei se vocês pensam... Sim, isso aí foi para você. Você acabou batendo palmas e foi diretamente para você. Tinha um toque. Bem bonito, bem bonito. Era um feedback para mim. Contra a minha... Contra a minha palestra. Pode ser você. Motivacional. O problema da sua empresa pode ser você. O problema da sua empresa está lançando o livro feedbacks construtivos. Ele falou exatamente isso, resumidamente. Ele falou que o problema da sua empresa pode ser você. Acabando aqui, a gente resolve. Tchau, tchau.